Oi gente, eu sou a Raquel Marque, eu estou de volta no Tô na Mídia e vem novidade por aí. Gente, vai vir uma matéria aí muito top, vai agitar todo mundo, todo mundo aí vai saber de muita coisa. Eu não posso dizer com quem é essa minha matéria, porém já adianto que é uma pessoa um tanto polêmico, é um artista incrível e vocês com certeza vão amar. Mas querem ver essa matéria? Olha só, é só seguir as regras, vai ter que bater 100 comentários nesse vídeo e também o nosso canal tem que bater 50 mil inscritos, hein gente? Então olha só, atentos, 100 comentários nesse vídeo e 50 mil inscritos no canal Tô na Mídia, essa matéria vai ao ar e você vai se surpreender, você vai ficar de queijo caído com essa pessoa que eu vou entrevistar. Então é isso aí gente, acompanha aí e bate a nossa meta, viu? 100 comentários e 50 mil inscritos no canal Tô na Mídia que vem matéria top aí pra minha volta. Eu, Raquel Marque, aqui com Tô na Mídia. Tô na Mídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tô na Mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse Tô na Mídia, Tô na Mídia, Tô na Mídia.